Música Farabundo Marti nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadoreño e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotado à guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil. Música